Oxigenoterapia, pessoal, então a gente tem sistema de baixo fluxo, sistema com reservatório, sistema de alto fluxo. Aqui a gente vai ser bem resumido, tá? Vamos lá. Na ventilação espontânea, no ar ambiente, eu respiro uma quantidade de 21% de oxigênio. Na oxigenoterapia, o que eu vou fazer, gente? Eu vou ofertar oxigênio suplementar, ou seja, uma quantidade maior do que essa de 21% para o paciente que precisa, tá? Que tem ali, tá com queda da saturação, queda da PAO2. Então a gente tem, né, os principais sistemas. A cânula nasal, que vai de fluxo de 1 a 6, algumas literaturas mais modernas colocam 1 a 5. A cânula nasal, gente, é interessante saber uma coisa que às vezes cai em prova. Então assim, se eu tô em ar ambiente, eu respiro 21%, certo? Se eu coloco o catéter nasal e coloco 1 litro de ar lá no fluxômetro, né, 1 litro de oxigênio, eu aumento pra 24%. Se eu coloco 2 litros pra 28, 3 litros pra 32, 4 litros pra 36, 5 litros pra 40, a porcentagem de oxigênio. Só que tem um detalhe aqui, tá? Primeiro é isso. Então às vezes pergunta na prova. Sempre lembrar que aumenta de 4 em 4. Só o primeiro, gente, que de 21 do ar ambiente aumenta pra 24, porque esse 21 é um número aproximado e tal. 1 litro, 24, 2 litros, 28. Então essa é a primeira coisa pra gente pensar. Aqui ele fala até 44, porque ele tá considerando 6 litros, tá? O que que acontece no sistema de baixo fluxo? Então todos esses aqui, mas especialmente no catéter. Essa FiO2, gente, ela não é garantida. Então o que quer dizer isso? Essa quantidade a mais, né, por exemplo, eu colocar 2 litros e receber uma FiO2 de 28%, depende do padrão ventilatório do paciente. Então depende se o paciente tá conseguindo puxar o ar o suficiente e colocar esse ar pra dentro. Então algumas provas falam sobre isso, tá? Que no sistema de baixo fluxo, essa FiO2 estimada aí, ela não necessariamente é a FiO2 ofertada, porque depende da inspiração, do padrão inspiratório, da frequência expiratória, da intensidade da inspiração do paciente. Então isso especialmente no catéter nasal, na máscara facial simples, tá? Aí depois, pessoal, a gente tem a máscara de reinalação parcial e a de não, sem reinalação, de não reinalação. Então uma outra que a gente sempre vê mais sendo mais utilizada é a sem reinalação, que tem um saquinho assim embaixo, né, que vai acumulando o oxigênio ali mais concentrado. Utiliza um fluxo, que é aquele que a gente ajusta na parede, de 10 a 15, então maior, e oferece uma FiO2 maior também, tá? O que que a gente tem visto muito de padrão, né, atualmente falando em relação à pandemia? Muitas vezes quando o paciente com vítima precisa de suplemento, ele pode começar na cânula nasal. E se não conseguir, né, manter ali uma saturação adequada, passa-se para a máscara sem reinalação, que é uma mais potente, tá? Então só para a gente entender. Mas novamente, gente, sistema de baixo fluxo depende de como o paciente está respirando, tá? Não tem como garantir, né, que vai realmente ser essa FiO2, porque vai depender muito da capacidade respiratória e também depois da difusão, né, de como esse ar está passando do alvéolo para o vaso e assim por diante. O sistema de alto fluxo, o que a gente conhece mais é a máscara de Venturi. A máscara de Venturi, gente, ela já tem um mecanismo, não sei se vocês lembram, ela já tem um mecanismo que ela garante que aquele fluxo, né, aquela FiO2 que está lá escrita nela, está sendo ofertada para o paciente. Então, por isso que é chamado de alto fluxo, tá? A gente vai ter essa característica de ter, então, essa máscara de Venturi, esse dispositivo. Não sei se vocês lembram, são os coloridinhos, assim? Cada um deles tem uma FiO2 e o correspondente em litros de oxigênio que deve ser colocado, que deve ser utilizado, tá? Então, alto fluxo, Venturi. Baixo fluxo, todas as outras. Tá joia? Isso aqui, então, é o que a gente procura, né? A Alessandra está falando da fórmula da FiO2. A Alessandra está falando da FiO2. A Alessandra está falando da FiO2. A Alessandra está falando da FiO2.